E agora é só deixar a mala e ir para o apartamento da minha amiga. Surpresa! Oi amiga, que saudade! Ai, que surpresa linda! Preparamos uma festa! Oi! Quem é você? Esse é meu amigo, Jorge. Oi, prazer! Nossa, que lindo! Oi! Prazer! Como você está linda, hein amiga! Essa viagem te fez muito bem! Ai, fez mesmo! Foi muito bom! Estou muito feliz, conheci os lugares que eu mais queria! E o Lucas, terminaram? Claro que não! Ele prometeu que a gente ia se conhecer, né? Ai, o Jorge é um gatão, hein? É assim, né? Se o Lucas me enrolar mais uma vez, eu vou partir para a outra. Isso aí, amiga! Como você pode enrolar essa gata, cara? Ela é demais! Eu sei que é! E ela quer conhecer o Lucas, não desistiu mesmo! E para de falar assim dela, ela é minha namorada! Não é cara, eu, hein? Sua namorada, nada! E não foi você que me pediu para ser o tal Lucas? Agora deu para ter ciúmes? Foi mal! É que eu já disse que gosto das duas! Tá, mas você só pode ter uma, escolhe! Gente, vem dançar, meninas! Por que vocês tanto conversam, hein? É, de futebol! Mas, sinceramente, esse negócio de bola já deu! Vamos curtir a festa! É mesmo, vamos dançar, Jorge! Claro! Oi, Lucas! Já voltei da viagem! Que bom! Aproveitou bem? Bastante! Meus amigos até fizeram uma festa com a minha volta! Ah, sim! Achei o máximo! Até conheci um cara legal! O Jorge! Hum... E rolou algo entre vocês? Não, mas se tivesse rolado, acho que não teria problema! Você não quer conhecer sua própria namorada? Olha, quer saber? A gente marca o encontro para amanhã! Pode ser? Por que ficou bravo? Tá com ciúmes? Claro que tô! Eu vou te assumir! Bom mesmo! Porque eu me interessei pelo Jorge! E não ia ficar te esperando pra sempre!